Ae, galera do Zap Zap, eu tô de ruim em vocês, viu? Onde também era? Ae, galera do Zap Zap, eu tô de ruim em vocês. Ae, galera do Zap Zap, eu tô de ruim em vocês. Ae, galera do Zap, eu tô de ruim em vocês. Ae, galera do Zap, eu tô de ruim em vocês. Ae, galera do Zap, eu tô de ruim em vocês. Ae, galera do Zap, eu tô de ruim em vocês. E aí, galera do Zap Zap, eu tô de ruim em vocês. Ae, galera do Zap Zap. Ae, galera do Zap Zap, eu tô de ruim em vocês. Ae, galera do Zap Zap, eu tô de ruim em vocês. Ae, galera do Zap Zap, eu tô de ruim em vocês. E aí, galera do Zap Zap, eu tô de ruim em vocês. E aí, galera do Zap Zap, eu tô de ruim em vocês. E aí, galera do Zap Zap, eu tô de ruim em vocês.